Música Nesta quarta-feira a Rede Municipal de Ensino de Atibaia retornou com as atividades presenciais com 100% de seus alunos. De acordo com a Secretaria de Educação, a partir do dia 3 de novembro não haverá mais revezamento de turmas. O retorno presencial ainda será facultativo para as famílias que desejarem, desde que assinem declaração se comprometendo a realizar as atividades de retomada que serão mantidas através da plataforma digital. A entrega deste material deverá ser impressa. A pasta ainda ressalta que o retorno das aulas com todos os alunos é importante passo para a retomada da educação para reduzir os impactos causados pela pandemia no aprendizado e desenvolvimento dos alunos.